Zé Wells, eu queria que tu começasse falando sobre o empate de ontem, que foi um resultado importante contra o adversário difícil fora de casa, um adversário que costuma vencer muitos jogos em seus domínios. Fala um pouquinho sobre esse jogo de ontem e a importância desse ponto conquistado. Realmente os jogos aqui são uns jogos muito difíceis, onde a gente pôde implantar o trabalho que o professor tem passado para a gente durante a semana, e foi um trabalho de muita marcação, de poder anular a equipe adversária, porque é uma equipe que movimenta muito em campo, e a gente pôde ser feliz nesse aspecto, então a gente fica feliz com esse empate aqui, é um ponto importante no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, e a gente tem que dar sequência nisso aí para poder estar evoluindo e conquistar o máximo de pontos possível na competição. Você está trabalhando bem em alguns jogos, assim como foi contra o Cuiabá, como é que foi para você iniciar jogando? Importante também, né, se titular e pensar nos próximos jogos? Sim, com certeza, é importante, né, eu procuro sempre no meu dia a dia dar sempre o meu melhor, nos meus treinamentos, no dia a dia, procurar estar evoluindo, porque a gente sabe que uma hora vai precisar de todo mundo, e tem que estar todo mundo preparado para poder exercer a sua função, né, e não foi diferente comigo, que eu trabalhei, e a oportunidade chegou, e eu espero continuar aproveitando de melhor maneira possível, porque a gente sabe que é difícil, e com a competição de vários companheiros que tem também na posição, então a gente procura sempre evoluir para poder dar o melhor de si. A empresa e a torcida elogiou a consistência que você e o Marcão deram ali no meio de campo, como é que foi esse entrosamento, tanto com o Marcão, mas com os demais companheiros ali no campo? É, é a primeira vez, assim, que a gente jogou um jogo completo, né, com o Marcão ali, é um cara também que tem uma marcação muito forte, então eu pude só agregar com ele ali a função que a gente, que foi planejada para a gente fazer em campo, e eu creio que a gente fez bem, né, então fico feliz por ter essa oportunidade de jogar ao lado dele, e espero que a gente possa ter mais uma sequência aí, e poder estar dominando aquele meio de campo ali, com força, com garra e determinação sempre. Dos oito jogos do Campeonato Brasileiro até agora, cinco foram fora de casa. Qual a importância de voltar a jogar na ilha? A gente sabe que mesmo sem a torcida, mas o esporte é mais forte na Ilha do Retiro. Ali o esporte sempre foi grande, né, jogando em casa, sempre quando eu joguei contra o esporte, a torcida também faz uma diferença imensa, mas esse tempo de pandemia não está podendo ter essa força da torcida, mas a gente sabe que em casa, na ilha ali, o esporte é muito forte, e a gente tem que voltar a ser forte novamente, porque são jogos importantes em casa, e a gente não pode perder ponto, como a gente já perdeu, e isso faz totalmente diferença no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você tem que estar sempre somando. Só para fechar, o que você pode falar sobre o jogo contra o Palmeiras? É mais um jogo difícil contra uma grande equipe? Qual é a tua expectativa para esse jogo? Sim, é um jogo difícil, né, uma equipe onde jogou seu último jogo agora fora de casa, e conseguiu o resultado positivo, né, então está vindo com expectativa lá em cima, mas a gente também tem que estar com expectativa lá em cima, porque a gente vai jogar contra uma grande equipe, como foi com a equipe do Santos, então a gente tem totalmente condições de fazer um grande jogo, levar o nosso potencial para cima, porque a gente sabe que tem condições de conseguir uns três pontos em casa da equipe do Palmeiras.